Olá, galerinha do YouTube! Aqui quem fala é Ana K, pra vocês e com vocês! E, galerinha, o vídeo de hoje vai ser decorando o meu quarto! Gente, estou aqui, tá uma bagunça aqui, né? Vocês estão vendo aqui, tem uma bagunça, tem espelho lá atrás, um monte de coisa aqui. Mas hoje a gente comprou umas coisinhas pra decorar o nosso quarto. Vou mostrar pra vocês tudo que a gente vai decorar, vou mostrar tudinho pra vocês. Mas antes, você que não inscita no canal, já se inscreva, já deixa o seu like. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E também me siga nas minhas redes sociais, que vai estar aparecendo aqui na tela. Mas antes de começar esse vídeo, gente, eu vou chamar uma pessoa pra me ajudar aqui na decoração. 3, 2, 1 e... Milena Norato! Gente, a minha irmã aqui, ela vai estar participando com a gente desse vídeo. Ela vai ajudar a gente, porque uma coisa que a gente ama é decoração. Verdade, gente. A gente tá tentando deixar o quarto do jeitinho que a gente gosta. Já compramos algumas coisinhas. Enfim, agora a gente vai decorar, gente. E lembrando que essa não é a decoração final, a gente ainda tem umas coisas pra colocar no quarto. E aí, quando tiver tudo, realmente, tudo, tudo, tudo pronto, aí eu gravo um tour pra vocês. Agora, bora lá pro vídeo! Bora! Gente, agora a gente vai mostrar as coisas que a gente comprou aqui pra decorar nosso quarto, pra deixar mais do nosso jeitinho. Então, mostra aí, Milena. Eu ia começar mostrando. É, a gente vai começar pelos quadrinhos, que eu amei. E eu quero comprar mais quadrinhos. Gente, tô apaixonada por quadrinhos. Muito barato, tipo, foi 10 reais, né? Fazer personalizado. Da Tóquio, eu fiz personalizado, olha. Porque a gente tá pensando em fazer, tipo, uma parede só com quadros de filmes. Filmes, séries relacionados a cinema. E começamos por La Casa de Papel, né, gente? Porque La Casa de Papel, meu Deus, né? É a melhor das melhores séries que a gente. A gente não tem série, assim, que, meu Deus, tá? Melhor. Então, começamos com La Casa de Papel e compramos duas frases multifacionais pra colocar próximo ao nosso escritório. Barra, barra, maquiagem. Aqui, ó, quanto mais você trabalha, mais sorte você tem. E tem esse aqui que é Lute como uma garota. É, Lute como uma garota, né, gente? Porque nós, mulheres, somos maravilhosas. Muitos fortes, muitos fortes. Não é isso? Mas nós somos maravilhosas, somos exemplos de lutadoras. Esses são os quadrinhos. E também a gente comprou umas colchas, né, gente? Esse aqui é o da minha cama. E da minha irmã é um branco, gente. Ela gosta de uma coisa mais básica e tal. E agora, a última coisa que foi que a gente mais gostou foi o... Espelho! Gente, a gente tava querendo muito, muito, muito um espelho grande, bonito, branco, chamativo. O que a gente queria é aquele que tem várias luzes ao redor. Tipo... Porém, é mil reais um espelho da gente. Gente, é muito caro. É muito caro. A gente não tem, né, agora como comprar. Nós pesquisamos no Pinterest, né? Temos vários espelhos, assim, e falamos, nossa, achamos, é esse? É um espelho que a gente comprou, gente. Gente, foi uma luta pra fazer esse espelho. Gente, olha elas aqui, trabalhadoras com espelho. Enfim, né, bora lá arrumar o trabalho rumo ao projeto quarto. O que eu soube me deixar meio estranha, mas olha como minha mãe tá indo, gente. Ela está indo debaixo do espelho, né, porque a gente inventou, assim, comprar um espelho e tal. Aí colocou no carro, aí tá ocupando quase o carro inteiro. E minha irmã, minha mãe, né, foi lá que deu a sorte disso aqui. Oi, gente! Aí agora a gente vai indo pra casa. Ó, gente, o espelho é esse aqui. O espelho. Agora fala o ponto negativo dele. O que ponto negativo é? Gente, esse espelho deixa a gente magra. Ele não mostra a gente real. Ele não mostra a realidade, ele afina a pessoa. É, eu pareço ser bem alta, sabe, né, de roxinho fino. Mas esse é o espelho, a gente gostou bastante. Nós gostamos muito, olha. O dedo é esse aqui, a gente magra, a gente gosta, né. A borda dele é bem branquinha. Bem delicadinha. Do jeito que a gente viu no Pinterest. Também pra compor esse espelho, a gente comprou pisca-pisca amarelo pra colocar, assim, de volta dele. Como se fosse, né, a lampadazinha que tem amarelo, que é colorido, branco. Mas a gente escolheu o amarelo, porque o amarelo fica uma coisa mais fina e tal. Porque como a gente já tem um LED, já, se fosse escolher colorido e branco, ia ficar meio estranho, né. Afinal, gente, também o LED falta completar ali, a gente vai completar ainda. É, e qual que é a história do LED, gente? A gente comprou um LED de 10 metros, né. Na Shopee, gente, sério, por, tipo, a gente ia nas lojas aqui, 5 metros era 100 reais, 150, 200 reais, gente. Era muito caro. E na Shopee, a gente comprou 10 metros por 50 reais. Tipo, e o LED é muito bom, gente, sério. Porque a gente colocou, né, tudo bonitinho, 10 metros. A minha irmã, né, com a penteadeira. A penteadeira, ela tem uma parte que ela é pontudinha, né. Acabou encostando no LED e aí, tipo, ela fez tanta força que aí acabou quebrando o LED. É, eu que... E aí aconteceu que a gente ficou sem o LED. Aí a gente só pegou os outros 5 metros que sobrou, que não tinha quebrado, colocou. E agora a gente vai comprar mais 5 metros, tá? Gente, a minha irmã tá começando aqui a gravar agora com o celular dela, por isso que ela não tá aparecendo aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês o que a gente já tinha comprado já no quarto de decoração. E também vai tá aparecendo aí na tela o antes dessa parte aqui. Bem antes da gente decorar e tudo. Bom, gente, vamos começar aqui. Gente, essas eras aqui a gente comprou lá na Shopee. Que, gente, sério. Foi muito barato, né? Eu amo a Shopee, gente. Tem muita coisa barata. Foi 5 reais essa era. Isso. Mas a Shopee é um aplicativo muito bom pra você comprar coisas de decoração. Então a gente ainda quer comprar mais coisas na Shopee. Mas enfim, gente. A gente comprou essas eras. Também esse arame aqui, olha, de fotinhas. A gente ainda vai colocar mais fotinhas. Enfim, umas decorações. A gente também comprou as prateleiras pra colocar aqui. Aqui, ó, a gente quer dar mais umas mudadas, né? Como tirar esse quadro da minha irmã. A gente vai colocar outros. Gente, agora vamos começar, né? A parte mais ansiosa que a gente tanto queria. Que era arrumar! Vamos colocar tudo no lugar, né, gente? Eu tava ansiosa por isso. Do lado da cama da minha irmã é o lugar que a gente vai colocar o espelho. Porque vai dar certinho, gente. Porque, olha, aqui é um quarto. E aqui é outro quarto, tá vendo, gente? Então aqui no quarto da minha irmã, ela vai colocar o espelho. E a gente também vai colocar as luzes. Que a gente vai prender as luzes com fita de... Fita de parede, né? Fita de parede, gente. Aí a gente vai colar aqui. Ou com fita adesiva ou qualquer fita. Porque se não se botar só assim, ele fica solto e fica caindo. Minha irmã tá desenrolando aqui toda a coisa. E a gente vai colocar em como se fosse duas partes, né? Olha, vai juntar essa parte com a pontinha ficando dois. Porque, né, gente? Senão vai ficar uma coisa muito grande. Aqui eu vou enrolar e vou encaixar aqui. Sim, gente. Aí a gente cola aqui. E eu acho que não precisa colar. Eu acho que você vai precisar colar aqui no cantinho. Sim, gente. Porque aqui fica presinho. Então eu acho que é só aqui. É, eu faço tipo um laço, olha. Tá vendo, ó? Eu faço tipo um laço. O laço eu coloco aqui dentro. E agora eu acho que colar... Nossa, você só vai precisar colar aqui, ó. Pra não ficar indo pra trás, sabe? É, não ficar soltando também. Lá junto com o... Ó, tá vendo? É tão branquinho que não vai dar nem pra ver aqui no outro. Vou acender, gente. Ai, tcharam! Nossa, gente, é muito bonito. Dá todo um chance no quarto esse negócio aqui. Colocar isso daqui, né, gente? Acho que ele fica só assim. E é isso. Agora é a parte mais esperada. Gente, mais esperada de todas. Que é os quadrinhos. Os quadrinhos, eles já vêm com a fita já, olha. A gente nem precisa colocar essa fita aqui de parede. É, só descolar aqui, olha. Tá vendo? Aqui? Aqui? Eu não sei, gente. Ou aqui? Acho que fica melhor aqui. Porque se botar aqui vai ficar muito, tipo, muita coisa. Vamos ver. Tá bom? Mais um pouquinho mais pro lado, pra esquerda. Isso, aí tá bom. Isso. Mas eu amei esse quadro. O primeiro quadrinho colado, gente. Falta ainda outro. Muito feliz. Muito feliz. Onde que a gente vai colocar aqui? Vamos colocar esse aqui. Esse aqui, gente, lute com uma garota. Gente, como eu falei, eu quero trocar um ali. Mas eu não sei se coloca esse. Eu acho que não vai ser legal. Eu queria colocar aqui. Pronto e acabou. Vai ser aqui, gente. Decidido. Agora vamos pro último quadro, que a gente já sabe onde a gente vai colocar. Que vai ser ali no lugar da minha irmã mesmo. Vamos tirar a minha cara dali, porque, gente... A gente gravava. Aquele quadro tem uma história. Conte. Várias histórias. Gente, a gente tem muitas histórias. E por um motivo que este quadro horrível da minha cara está aqui. Tcharam! Tcharam, gente. Tem um monte de fio horrível aqui. E a gente não tinha que colocar. Então a gente colocou esse quadro, porque era muito curtinho, né? Agora nós temos o quadro. Colou, gente. Quadros finalizados agora. A Lívia, porque a gente tava muito ansiosa pra colocar esses quadros. Agora a gente vai colocar as coxas, né? Que é a última coisa. Gente, agora a gente vai mostrar como ficou o resultado final de todas as decorações, né? É isso aí. Vem com a gente. Bora lá. Vai! Vai. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.